O povo está trabalhando, está limpando, está tirando a sujeira, está tirando tijolos quebrados. Um dia, eu disse para Deus assim, Senhor, o que o Senhor, Neemias, jogou todos os tijolos? E Deus falou, não, tem tijolos quebrados, que são reaproveitados, eu não entendi, e aí, Deus falou, você filha, quem era você? Um tijolo quebrado, toda lascada na droga, na bebida, na prostituição, e eu coloquei você no meio da reconstrução. Ei, quebrado inteiro, permaneça na casa do leiro. Ah, pastora, é porque eu desviei, é porque eu errei no meio do caminho, eu não sei o caminho para voltar, Deus está dizendo, permaneça na casa, permaneça na casa, permaneça na reconstrução da tua história. Eu não entreguei, eu não entreguei a minha vida para Jesus, mas um dia, eu estava muito bêbada, eu fui na fila, de um trabalho como a missão não resgate, eu fui buscar a minha cesta básica, alcoolizada, cheia de pecados, não que eu não tenha hoje, hoje eu não pratico o pecado, mas eu sou uma pecadora, eu estou com a minha cesta nas mãos, eu estou empada com a cesta básica, que dava na porta, de uma ação social, e quando eu estou naquela porta, a notícia que tem dentro da minha casa, é uma notícia de morte, a minha mãe está com câncer, com um nódulo, atrás da orelha esquerda, atrás da orelha direita, os movimentos esquerdos, todo parado, minha mãe é alcoolata, mulher que dormia na rua, estou com a minha cesta básica na mão, e o diagnóstico que tem é, sua mãe vai morrer. Eu pego aquela cesta, e pensando na morte da minha mãe, eu entro, eu sento na calçada, e começo a chorar. Naquele dia que eu estou com a cesta no chão, na calçada, em lágrimas, passa o pastor Elias Adrião. O pastor Elias Adrião, ele olha para mim, e ele diz assim, você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei, o senhor que sabe, ele coloca a cesta dentro do carro, e vai para a minha casa, ele não dá carona para mim, porque o homem de Deus, não coloca qualquer um no carro não, para com esse negócio, e aí é minha amiga, para de colocar prostituta, para de colocar gente que não presta, não é um bom cristão, a mulher está falando, amor, para de colocar essa mulher, você está turrando, daqui a pouco você vai cair em adultério, porque você não está tendo visão. escolhe quem entra dentro da tua casa, quem entra no teu carro, quem entra dentro da tua vida, porque você é escolhido, e escolhido precisa ter visão. Eu entrego aquela cesta para o pastor, o pastor Elias Adrião, hoje ele está, vice-presidente na AD, na D-Brais, na cidade de Porto Feliz, aonde eu sou membro, onde eu trabalho, onde eu sou evangelista, reconhecida pelo pastor Daniel Malafaia, eu entrego aquela cesta para o pastor Elias, e volto para o bar, eu vou beber, enquanto eu estou bebendo no bar, me vem a mensagem, depois de um tempo, Sandrão Jesus te ama, eu entro no banheiro, bêbada, eu dobro meus joelhos, e eu falo para Deus, Deus, a minha mãe vai morrer, mas um dia, lá no passado, uma menina disse que o senhor me ama, se o senhor realmente me ama, olha, eu não tinha nada para dar para Deus, se o senhor realmente me ama, cura a minha mãe, que eu vou ser cristã, e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor, Deus ouviu aquela oração, porque quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela disse da seguinte forma, filha, eu queria que você desse essa cesta para o pastor, eu falei para o pastor mãe, a gente passava fome, eu falei para o pastor mãe, ela falou é, eu falei, porquê mãe? ela falou assim, olha, não sei se você reparou, mas o pastor quando sai de casa, ele dá um beijo na esposa, os filhos quando vão para a escola, pedem benção pai, benção mãe, quando eles vão sair, ele abre a porta para a esposa entrar no carro, ô querido, talvez você é um excelente, obreiro e um péssimo marido, não, aqui na igreja não adianta você fazer sucesso não, ficar duro, olhando o carro, dizendo eu sou cristão, não, é lá dentro da sua casa, que você precisa ser top, que você precisa ser um marido alfa, que abre a porta, que leva café na cama, que paparica a sua esposa, é lá na sua casa, não pastor, mas eu sou um excelente diácono, e um péssimo marido, o primeiro ministério começa na casa, e digo o mesmo para a esposa, não, não, essa escova cara que você paga, esse aplique cara que você põe, não é para mim ver, é para o seu marido ver, não, de vez em quando, de segunda-feira, dá uma incrementada nesse rosto acabado aí, e diz, eu vou me arrumar hoje, com o meu marido, precisa dar uma melhorada, a gente precisa entender, a gente às vezes quer se mostrar na igreja, na casa, a gente quer andar de camiseta, eu amo o prefeito Rodrigo, sou fã da primeira-dama Mirella, não, lá em casa também coloca tudo apertadinho, tudo arrumadinho, e diga, eu amo a minha família, e eu vou dar o melhor para a minha família, precisamos acordar, não é fácil, não é para andar de salto alto todo dia, mas é necessário, não é fácil, não tem ver, ai pastora, meu maridão, não me procura mais, também está escondido, atrás desse moletom, manchado de queboa, dá uma ajeitada aí, dá uma ajeitada, que ele te acha, é que quando ele vai procurar você, ele está de topo, com a cara do Rodrigo, ele desanima, ele fala, epa, voltei, então melhora, e também não é para dormir, que a camiseta posso falar, que eu não fiz camisola, eu fiz camiseta evangelística, então, por favor, aquela, aquele pastor, a minha mãe começa a dar testemunho, daquele pastor, ela não conhece o pastor, mas aquela mulher alcoólatra, macumbeira, aquela mulher, que tem uma vida errante, ela está observando os passos, de um homem crente, sorria, tem vizinho que está te filmando, não, talvez você está aqui achando que, ai eu estou, eu estou sapateando, no vizinho está falando, está sapateando aqui, mas vive batendo no filho, manda o marido embora, vive saindo para a rua, dando escândalo, não querido, sorria, ai, o problema não é aqui dentro, o seu testemunho tem que ser, lá fora, a minha mãe fala, leva a cesta para o pastor, eu chego a levar a cesta para o pastor Elias, pastor, a missionária Débora, quando eu entrego a cesta, esse casal fala, entra para dentro, nós queremos orar por você, quando eu entro dentro da igreja, lá na cidade de Boituva, pastor Elias e missionária Débora, começam a orar por mim, e a única palavra, que eu lembro desse pastor, é essa, Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração, no banheiro da Kenibar, eu bêbada do jeito que eu estava, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu levantei totalmente, liberta da bebida, liberta do cigarro, e a noite eu já estava no culto, adorando ao Senhor Jesus, ei, eu estou falando para você nessa noite, que não importa como você deixou a sua casa, se você orar, o milagre vai ser instantâneo, dentro da sua casa, de noite eu já estava no culto, já estava adorando a Deus, já não fumava, já não bebia, já pregava a palavra, e a minha mãe? Minha mãe está alcoólatra dentro de casa, a minha mãe, ela está torta de um lado, e um dia pela madrugada, Deus me acorda, quando Deus me acorda, Deus diz assim, levanta, que eu vou fazer um milagre, dentro da sua casa, levanta a mão para o alto hoje, eu quero profetizar para você, Deus vai fazer um milagre, dentro da tua casa, não, não, não vai ser na casa do vizinho, porque você já cansou de ver milagre, na casa do vizinho, vai ser dentro da sua casa, Deus vai entrar de uma maneira extraordinária, e vai curar câncer, vai curar AIDS, vai curar paralisia, vai chegar milagre, dentro da sua casa, a minha mãe, está dormindo, eu levanto, e vou orar pela minha mãe, eu não sabia orar, porque, eu sou crente das antigas, e os pastores usavam uma palavra difícil, beneprasto, benevolente, eu era analfabeto, eu nem sabia o que é esse negócio de beneprasto, benevolente, eu lembro que uma vez, o meu pastor disse para mim, aquele que deseja, é psicopato, boa coisa deseja, eu falei, o que será que eu estou desejando Senhor? Fiquei com medo, não sabia o que era, analfabeta, mulher de rua, nova convertida, 45 dias de evangelho, Deus me acorda de madrugada, e fala, levanta, que eu vou fazer milagre na tua casa, eu levanto, vou orar pela minha mãe, a minha mãe tem uma crise convulsiva, nessa crise convulsiva, a minha mãe, ela vomita uma bola, mais ou menos desse tamanho, com gilete, com cigarro, com lápis, com cabelo, eu corro, chamo o pastor, o pastor estoura aquela bexiga, aquela bola, com formato de bexiga, sai aquele odor horrível, dentro de casa, minha mãe começa a ter uma crise convulsiva, e o pastor diz assim, pode dormir tranquilo, porque chegou libertação, e salvação, para a tua casa. no outro dia, pela manhã, minha mãe acordou, curada, aquele nódulo, que ela tinha atrás da orelha, tinha 25 pontos, Deus curou minha mãe do câncer, em 52 dias do evangelho, a minha casa estava totalmente de pé, nós estávamos libertos da bebida, da prostituição, da mentira, do vício, em 52 dias, Deus tirou toda a sujeira, e reconstruiu a história de uma família, eu quero profetizar hoje, não importa quanto tempo, você vem lutando, e em 52 dias, Deus vai fazer sinais, e maravilhas na tua vida, e em 52 dias, vai ter virada, vai ter mudança, e você vai chegar na tua igreja, e vai testificar, o meu Deus, Ele levantou os muros da minha casa, a minha mãe, graças a Deus, eu pude, dizer, eu e a minha casa, servimos ao Senhor, minha mãe, morreu no ano de 2017, morreu, firmado na palavra, o ano de 2017, ano de grandes dificuldades, mas quando a minha mãe, está no leito do hospital, ela deixa, duas ordenanças para mim, a primeira é, o escolhido não tem escolha, dá uma olhada para o teu irmão, e diga, você é escolhido, você não tem escolha, não para com mimimi, que é, ah, eu vou largar esse ciclo de oração, porque eu não aguento mais, ah, eu vou largar a mocidade, eu vou largar a política, eu vou largar isso aqui, não, você é escolhido, você não tem, e a segunda coisa, essa aqui, a segunda palavra, que a minha mãe deixou, foi, carregue a sua cruz, não arraste, tem muita gente, arrastando a cruz, tem muita gente, chorando no Facebook, caramba, mandando mensagem, pessoais, pelo Instagram, ei, larga a mão, de ser crente fraco, carrega a sua cruz, não arrasta ela não, fica de pé, minha linda, de vestido chique, porque eu já vou entregar, enquanto eu olho para você, o meu Deus me dá o nome, ansiedade, elecaia, chomiressor, é que entender o tempo de Deus, e como Ele vai fazer, é muito difícil, mas o Eterno diz assim, acalma a tua alma, porque a minha promessa, está de pé sobre a tua vida, relemando o debaic, chou de cirra, Deus me leva do domingo, e diz, o domingo foi de choro, o domingo foi de dor, relemando o dequirra, mas Deus está dizendo, eu vou limpar dos teus olhos, toda lágrima, há uma unção profética, e ninguém para o que eu coloquei na tua vida, fui eu quem te escolhi, dequirra, e não é a dor, não é a mágoa, não é a angústia, que vai te derrotar, diz Deus nessa noite, olha eu com noite, que é de manhã ainda, vem cá pai, vem cá, sobe, ajuda a subir pai, ajuda a subir, é isso, se eu tivesse meu pai crente, eu também queria ficar com ele, em cima do altar, não é verdade? Quando, foi 2017, a minha mãe morre, e Deus, Ele começa, de uma maneira ímpar, trabalhar na minha vida, no meio de todas aquelas perdas, no meio de todas aquelas dores, Deus levanta, o ministério, o pastor, a Sandra Alves, Deus, Ele cumpre aquilo, que a minha mãe disse, a minha mãe, no leito de dor, ela diz, Deus disse, que vai cuidar de você, Deus está cuidando de você, Deus não te tirou do palácio, para reconstruir uma história, para você morrer, no meio de dores, de aflição, e de decepção, Deus te tirou do lugar, de conforto, para você dizer, eu sou um reconstrutor, de boas novas, eu tenho a força, de Neemias, eu tenho a estratégia, de Neemias, os muros caídos, não vão me parar, pelo contrário, eu vou ter, a espada na mão, e vou ter trabalho, ah, fica de pé, nessa manhã, você que trouxe a Bíblia, eu vou ter a espada, na mão, a maior espada, é a palavra de Deus, contra ela, não há argumento, contra ela, não há medo, ah não, a palavra de Deus, é a armadura, do crente, não adianta, deixar a Bíblia, aberta, no Salmo 91, endurecido, ali do lado da cama, essa espada, é para ser lida, e para ser, vivida, que essa palavra, seja o direcional, para você, dessa manhã, você que tem inventado, barreiras emocionais, você que chegou aqui, talvez, desacreditando, que Deus pode mudar a história, da sua casa, da sua família, eu sou testemunha viva, do que Deus fez comigo, e Ele vai fazer com você também, eu sou testemunha viva, daquilo que Deus fez, da minha história, daquilo que Deus fez, na minha casa, e Ele também, vai fazer com você, ah, as pessoas, da minha cidade, quando me veem, eles olham e dizem, como pode, como pode, a Sandra, está vivendo essa história, eu lembro que, no ano de 2020, o prefeito, que não é o atual prefeito, que está hoje, quero até aproveitar, e mandar um beijo, para o prefeito, Edson Marcusson, o prefeito, que antecedeu, eu estava vivendo, uma vida, de muita pobreza, quebrada, dentro da casa do oleiro, e ele disse para mim assim, eu vejo que as pessoas, gostam de você, eu falei, amém prefeito, você não quer sair, candidato a vereador, e eu falei, eu vou orar, eu não, eu nunca fui contra, e nem a favor, da política, hoje, eu incentivo, as pessoas, que são cristãs, a entrar na política, hoje eu incentivo, é necessário, eu falo para as pessoas, que são cristãs, apoie vereadores, que servem a Deus, não, não aqueles, que aparecem na eleição, em dia de culto, no ano de 2024, que está chegando, vai aparecer, tanto político, crente, que vai dar até medo, não, não, apoie aquele, que vem numa caminhada, servindo a Deus, no ano de 2020, quando, eu estava muito ruim, doente, com uma doença, chamada alopécia, eu estava enfrentando, problemas emocionais, sentimentais, Deus me disse, eu vou te dar uma cadeira, de honra na tua cidade, eu vou te colocar, no lugar de destaque, mulher, e o meu prefeito, vem e me convida, para sair candidato a vereador, a palavra que o meu prefeito, dá é essa, você não vai ganhar, porque você é preta, você é pobre, e você é careca, eu olhei para ele, e falei, e por que o senhor me convidou? Ele falou, porque a pessoa preta, tem cota, vai me ajudar na cota, eu fui orar, e Deus falou, sai, que eu vou te dar uma cadeira, no legislativo, eu saí morrendo de medo, eu nunca gostei, muito de disputa, então eu saí morrendo de medo, quando Deus percebeu, que eu estava com medo, Deus me tirou do cenário, Deus me trouxe no altar, para pregar, e quando tanto eu estava pregando, Deus estava fazendo a minha campanha, lá na minha cidade, hoje eu posso dizer aqui, eu sou a mulher, que foi mais votada, na cidade de Boituva, eu ocupo uma cadeira, no legislativo, eu quero dizer, que a promessa, que Deus fez para a sua vida, continua de pé, a promessa, que Deus fez para a tua casa, continua de pé, não, as pessoas podem olhar e dizer, você não tem aparência, você não tem perfil, você não tem o estudo, mas Deus está dizendo, a promessa, que eu fiz para a tua vida, continua, de pé, Neemias reconstrói, coisas que estão, há mais de décadas, derribadas, ele reconstrói, juntamente com o povo, em 52 dias, em 52 dias, é mudada a história, de uma nação, em 52 dias, volta a dignidade, para o povo, de Israel, eu quero convidar você, a colocar a mão, no seu coração, eu quero, profetizar nessa noite, a contar de agora, que em 52 dias, vai ter milagre, na cidade de Arassar e Guama, que em 52 dias, vai ter milagre, em Balderí, Osasco, eu não sei as cidades, que estão aqui, a minha cidade, Boituva, eu vou ver mudança, em 52 dias, eu sei que para acontecer, esse evento, houve uma guerra, uma guerra espiritual, que tentou, travar o executivo, tentou, travar o legislativo, mas Deus está dizendo assim, os muros, que foram quebrados, eu estou restituindo, em apenas, 52 dias, não, não importa a falácia, a fofoca, não importa as mentiras, que foram ditas, o que importa, é que a mão de Deus, está contigo, e quando a mão de Deus, está conosco, ninguém pode impedir, o que Deus vai fazer conosco,